Galera, essa dica é pra você que tem interesse ou sonho de morar legalmente nos Estados Unidos ou viajar a turismo. Os vistos americanos se tornaram muito buscados e nunca tanto brasileiro pediu ao governo americano autorização pra entrar no país. Ano passado foi recorde de emissão. Então nós iremos apresentar pra você a Move Vistos, uma empresa especializada em emissão de vistos com foco para a preparação e aprovação de vistos americanos, de negócios, turismo e estudo. A Move Vistos trabalha com vistos pra quem quer estudar nos Estados Unidos ou pra quem quer ir viajar para os Estados Unidos. E pra quem é a Move Vistos? Alguém que quer se mudar rapidamente para os Estados Unidos ou quem quer morar legalmente nos Estados Unidos por até 4 anos, enquanto estuda com liberdade geográfica de entrar e sair do país, quem quer fazer viagens de turismo ou negócios no país. Qual que é o principal diferencial da Move Vistos, galera? A Move Vistos oferece um conceito único de preparação e melhoria de perfil e comportamento para a hora da entrevista com o agente americano. O único profissional, chamado Visa Manager, conduz o processo inteiro de ponta a ponta. Como que funciona essa mentoria, galera? Atendimento do perfil e plano de viagem, elaboração da estratégia e aplicação para não ter erros, 100% da parte documental, escola, no caso do visto estudante, e simulação de treinamento para a entrevista. Então é o seguinte, pessoal, se você tem esse sonho de estudar nos Estados Unidos ou turistar nos Estados Unidos, a Move Vistos é perfeita pra você. No primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o link direto do site da Move Vistos. Você preenche o cadastro muito rápido e a equipe irá entrar em contato com você. Realize esse sonho e consulte a Move Vistos. Grande momento, linha de geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Batgirl. Sim, aquela Batgirl que foi cancelada, que muita gente ficou triste, choraram. Foi um mar de lágrimas que tomou conta do YouTube naquele momento. Mas, olha que legal, aqui os diretores de Batgirl, eles voltaram a dar uma choradinha, porque eles entenderam o seguinte, pô, se Flash foi pra frente, Batgirl poderia ter ido. É uma forma horrível, né? Mas funciona. Já que Flash foi, pô, por que não colocaram Batgirl? Se um negócio tão ruim foi pro cinema, por que não colocaram outra coisa tão ruim também? O que é menos pior? É, isso aí. E é assim que a DC se encontra, né? O que há de menos pior pra gente competir e aí todo mundo fica no mesmo nível de mediocridade. Isso é ridículo, cara. Eu teria vergonha de um negócio desse. Mas isso não é nem problema da turma aqui do filme da Batgirl que foi cancelada. É também por conta do nível que a DC tá produzindo em seus filmes. É um nível tão baixo que até algo que foi cancelado e impensável de ser mostrado ao público, tem gente que tá falando, é, mas colocaram o Flash, né? É. E assim, cadê a turma aí do Flash? Que falaram que o Flash era maravilhoso. Eu não vi os cortes, né? Foi só no momento, só. O corte ninguém pegou, né? Foi só no momento que estreou, só. E aí, não repercute essas outras matérias falando do CGI podre, né? Cadê essa turma? Vai continuar sustentando que o filme é bom ou vai pra aquela subjetividade? Pro meu gosto tá bom. Quando a gente sabe que não é, né? Tem um monte de coisa envolvida. É impossível defender esse filme do Flash. E esse Batgirl deve ser pior ainda, tá? Né? Tô passando pano nenhum porque ninguém quer saber da Batgirl. Ninguém. Num filme só da Batgirl, ninguém quer saber. Não tinha como você mandar pro ar uma Batgirl que corre assim. Coloca aí, Gui. Não dá, né, galera? Não dá, né? Mas a gente vai repercutir o que os diretores falaram. Primeiro se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem e todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro R$4,99 e se quiser fazer uma doação, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês? Você para na entrevista em inglês, você fica nervoso, você não desenvolve. E depois você fica se sentindo culpado, você fica triste. E aí tem aquele seu amigo que liga. Pô, tem uma vaga aqui na minha empresa, uma empresa boa. Mas você fala inglês, aí novamente você fica triste. E tem até vergonha de falar, não, eu até falo, mas eu tô aqui pegando uns trampos. Então tá na hora de você parar com essa, parar de se culpar e parar de perder a oportunidade. Porque a gente vai apresentar pra você o melhor curso de inglês da internet, o Método B-Way do professor Jonas Bressan. Fazendo a sua matrícula, você tem acesso a uma plataforma exclusiva. Mais de 150 videoaulas você pode converter em áudio. E também tem o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. Então tá na hora de parar de reclamar. Tá na hora de parar de reclamar. Tá na hora de parar de reclamar, porque a linhagem vai dar 200 reais de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Só depende de você. Você precisa estudar inglês pra ter mais chances no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. Não perca tempo, o link tá na descrição. Está na hora de estudar inglês. Vamos lá galera, vamos trazer aqui o que os diretores de Batgirl falaram. Os diretores Adil, El Arbi e Bilal falaram. Bilal, os caras me pegaram lá na live, lá no Paulo... Ah é, é verdade. Paulo Brificado. É, é. É boa essa aí, essa eu não tinha visto. Essa é ótima. Essa eu não tinha visto. Essa é boa, essa daí cai. Todo Paulo tem que... É, quando você fala Paulo ali, é que nem o Jalan Bipau. Bom, ali é o seguinte, ó. Os diretores Adil, El Arbi e Bilal falaram, responsáveis pelo cancelado Batgirl... É, tem que falar com sotaque, né? Tem. Reparei. Ficaram tristes após assistir The Flash. Abre aspas. Quando vimos, sentimos que poderíamos ter feito parte de tudo aquilo, afirmou El Arbi ao Insider. Isso daí eu concordo com ele, tá? É lógico. Porque assim, todo mundo ficou falando que o filme da Batgirl tava podre, o CGI tava ruim. Isso daí eu concordo só de ver ela correndo, tá? Agora, imagina você fez um filme, você tem um filme cancelado. Você tem um filme cancelado. Tava pronto. O filme tava pronto. Era só dar o play, maca. Mas não, né? Era só... Mas não, não. Foi cancelado. Porque ia gerar despesa na divulgação. Ok. Aí tu vê o filme do Flash com um orçamento que é o dobro do orçamento do seu indo pro cinema. A gente, lógico, tem que fazer o exercício da relevância. A gente tá falando de um cabeça de chave, do Flash. E estamos falando de um filme que teria o Batman. Mas mesmo assim, eu... Se eu fosse o diretor da Batgirl, por mais podre que tivesse, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar, poxa, se colocaram esse filme do Flash aí nos cinemas, o meu poderia ter ido também. Ó, não dá pra ficar discutindo qual é o filme mais podre, tá? Porque é muito humilhante você fazer isso. É uma discussão muito ridícula, sabe? O sujeito fica em último e o outro tá feliz por estar em penúltimo. Isso é ridículo, entendeu? A gente vê... Essa declaração do cara, tudo bem que ele fala mais coisa aqui. Fala. Mas ninguém quer saber da Batgirl sem o Batman. Não tem o personagem, ele não tem a força para ter um filme sozinho. É igual o filme do Asa Noturna, que foi cancelado. Eu gosto do Asa Noturna. Eu acho que o... Exato. O Asa Noturna, ele é um personagem legal, mas ele funciona dentro da Batfamília ali. Mas o Asa Noturna, você pode apresentar ele, ele pode ser uma tática Vingadores. Você apresenta ele num Liga da Justiça e depois você vai e você testa. Isso. Ele tem que ter boas cenas, ele tem que impressionar a galera, ele tem que ter um ator carismático para fazer, porque tudo isso ajuda. Não adianta você pensar que só o personagem se basta. Não, você precisa de um ator de uma atriz relevante para fazer, para dar a cara. Olha o Deadpool. O Deadpool funcionou mais por causa do Ryan Reynolds do que por causa do Deadpool. Aí você tem uma simbiose ali dos dois, né? Que faz com que o personagem próprio é o Homem de Ferro. O Robert Downey Jr. ele levou o Homem de Ferro a outra margem. É um cabeça, ultra cabeça de chave. É. Entendeu? Então, precisa dessa combinação. O Asa Noturna, ele pode funcionar muito bem nesse tipo. Pode ser um excelente coadjuvante de ouro. É. E pode ser alçado ali quase que um cabeça de chave. Agora, Batgirl não. Batgirl não. Entendeu? Ela funciona dentro do contexto. E não adianta vir... É filho de mulher, velho. Não, porque a gente defende aqui o filme da Mulher Maravilha, que é cabeça de chave. E precisa ser bem feito. Como o primeiro foi. O primeiro filme da Mulher Maravilha é do Snyder ali. Do Snyder Universe. Foi bem feito. Foi. Foi bom. Agora, ninguém... Aí você pega um personagem que não funciona sozinho, que é a Batgirl. Que é Batgirl, não é o Batman, né? É um... Como é que você fala? Que é o... Derivado. É o derivado. É o derivado. É um derivado. Você pega e ainda faz podre. Com CGI ruim. Com tudo ruim. Aí é um fracasso absoluto, né, Alberto? Aí é difícil defender. Então, zero sentimento aqui. Zero sentimento. Mas você precisa construir o personagem. É que com o boom dos super-heróis, né? Com o boom, principalmente da questão... Do VFG. Do cinema. Acharam que era só pegar uma atriz, colocar uma roupa, um ator, colocar uma capa. Que ia dar certo. Não, o pessoal vai gostar. Porque gostam de qualquer coisa. E aí é o perigo do não vir e já amei, né? Porque o não vir e já amei, ele amou a Batgirl sem ver. Ele já amou. Ai, que absurdo. Como é que é esse lado? Mas nem viu. É que ele precisa amar tudo. E aí vem a Batgirl e aí você entra na pautinha, né? Ai, é porque é mulher, né? Seria que tem um monte de heroína em todos os filmes que foram lançados até então. Teve filme da Capitã Marvel, teve filme da Viúva Negra, teve filme da Mulher Maravilha. Então qualquer se reclamar, vai lá e faz o filme, pô. Desembolsa. Junta dinheiro e fala. Não, eu quero fazer, então paga, pô. Né? Se você tivesse dinheiro no caixa pra ser acionista ou investidor, produtor executivo de filme. Você ia investir na Capitã Marvel ou no Batman, ô queridão? Do teu bolso. Eu gosto de fazer você imaginar o teu bolso. Não o bolso dos outros. Eu acho uma absurda que foi cancelada, Batgirl. Mas não é o teu bolso, né? Você não é o CEO da Warner. Você não vai apostar num fracasso. Vai perder dinheiro se lançar a Batgirl. Então você tem que fazer essa conta inteira, porque é muito fácil também você ficar atrás de uma bancada e ficar, eu acho absurdo isso e aquilo, isso e aquilo. Não, você tem que ter um panorama geral do negócio. Ninguém quer assistir a Batgirl. O Flash criou um cabeça de chave. Já foi ruim a bilheteria? Claro que temos diversos problemas. Mas você tem que saber fazer o filme direito. Esse que é o negócio e essa pressão, ela vai diretamente pro senhor James Gunn. Exatamente. Tem outra aspas aqui, ó. Não tivemos a chance de mostrar Batgirl ao mundo e deixar o público julgar por si mesmo. Continuou o cineasta. Aspas de novo. Porque o público é realmente nosso grande chefe e deve decidir se algo é bom ou ruim. Ou se algo deve ser visto ou não. Concluiu Arbi, dizendo que ainda Batgirl seria bem diferente e mais pé no chão. Falar em pé no chão, põe a corridinha de novo, Gui. Seria mais pé no chão do que The Flash com uma Gotham semelhante aos filmes de Tim Burton. Ah, claro. Agora... Com aquele traje? É o novo Cavaleiro das Trevas de novo. Aí a Batgirl, igual o Flash. Lembra? Flash é o novo Cavaleiro das Trevas. Meu Deus do céu. E aqui ele tá errado, né? Não é o público decide. Você tem um chefe sim, você tem os aslados. Você tem um crivo de qualidade ali, você tem que passar pra aí e chegar no público. Não é qualquer coisa mandar pro público. Não é assim que funciona. É que aqui ele tá jogando. Ele tá usando como argumento, como âncora o filme do Flash. É, e aí ele quer jogar pra turminha pra fazer barulhinho na internet. Tá jogando pra torcida. Melhor ficar quietinho porque isso aqui deve ser muito ruim, tá? Exatamente. Bom, galera. Coloca aí a opinião de vocês em relação a esta informação. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.